área policial. Atenção, hein? Dois paraibanos morreram em um grave acidente. Foi no último domingo em Santa Catarina. Gente, a colisão foi flagrada por câmeras de segurança. Jonatas Correia dos Santos, de 30 anos de idade, e Mayara Silva Gonzaga, de 33 anos, respectivamente, estavam em uma motocicleta quando um carro invadiu a contramão e bateu no veículo. O casal morreu no local. Olha a imagem dos dois. O motorista do automóvel foi preso em flagrante. No teste de bafômetro, foi constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica, gente. O condutor do carro também não tinha carteira de habilitação. Ele estava tudo errado. Jonatas foi enterrado ontem na cidade de Santa Rita e Mayara foi enterrado aqui em João Pessoa. Nós nos solidarizamos aos familiares. Uma tristeza. A gente falou agora há pouco sobre bebida e direção. Olha aí, não tem como dar certo, nunca dá certo esse tipo de combinação. Uma tristeza. E não posso dizer que é uma fatalidade, porque quem assume o risco de pegar um carro depois de ingerir bebida alcoólica sabe que está colocando as pessoas em risco, não só a própria vida, mas como desses dois paraibanos inocentes que não tinham nada com a história, estavam ali andando direitinho. E aí vem alguém que não respeita as regras e acaba acabando com a vida de dois jovens. Olha aí, dois jovens. Uma tristeza mesmo. Uma tragédia, gente. Nós nos solidarizamos aos familiares. Uma tristeza mesmo, viu? Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí não, viu?